Próxima, essa boa, mas questão técnica, eu posso comentar um pouco também sobre isso. O Michael Sullivan perguntou, na visão do técnico, o que eles preferem ver em lateral, tanto defensivo quanto ofensivamente? Para quem não sabe também da história do Pedro, você chegou em alguns jogos na Marshall Town, jogar de lateral direito, e eu joguei todos os meus anos de lateral. O que você acha que brilha o olho do treinador, o que ele quer ver? É lógico que tem treinador que gosta de um lateral quase um zagueiro, tem treinador que gosta de um lateral mais ofensivo, mas o que você poderia dizer de geral? O que um bom lateral tem que fazer para conseguir jogar no nível de lá? É isso, vai depender bastante do treinador, do modelo de jogo que ele usa, mas, sem dúvida, o que eles procuram muito, o lateral tem que ser forte lá, tem que ter certa imposição física. Você até conseguiu jogar, mesmo sendo mais magro, mas eu via muito disso, o lateral tem que ser muito físico, tanto em contato quanto em capacidade de voltar. E, assim, defensivamente, o lateral normalmente eles priorizam, né? Mais o lado defensivo do que o lado ofensivo, acredito, pela experiência que eu tive. E é isso, mas vai variar muito, vai variar muito do estilo de jogo. Eu posso dar um exemplo bom, nesse ano da Marshall Town, que eu estava jogando mais de lateral, eu era um lateral mais alto, eu era um lateral que era muito bom quando eu estava construindo, mas eu não passava no fundo, não ia no fundo para cruzar. Eu era muito bom em bola aérea e o outro lateral era o oposto de mim, era um espanhol fumaça que ia na ponta toda hora e chegava para cruzar no fundo. Ele usava nós dois. Assim, entrava num jogo que ele sabia que a gente ia tomar um sufoco maior de bola aérea, entrava eu. Ah, entrava num jogo que ele sabia que a gente ia ter mais habilidade para criar, entrava o César. E aí foi assim. Na minha também era bem parecido com isso, eu jogava na lateral direita, na lateral esquerda era o brasileiro também, carioca, jogou na base do Flamengo, enfim, muito mais técnico do que eu. Então a gente virava praticamente uma linha de três, ele subia e o que ele gostava, a minha qualidade era com a bola no pé, achar o nosso ponta direito, que era o Leandro, que era o craque do nosso time, o número 10. Então ele ocupava aquela faixa da frente, ele só nem tinha tanto espaço para ultrapassar porque ele queria a bola lá na ponta. Para mim foi muito parecido, o Kazuki, você lembra do Kazuki? O japonês, o mais rápido que eu já vi na minha vida, o cara em 20 metros bateu 2,70 lá nos testes, ninguém pegava o cara, muito rápido. É, normalmente quando eu entrava era o Kazuki na direita, quando o César entrava nem sempre era o Kazuki, geralmente o Kazuki ia para a esquerda, enfim, não lembro se ele... Mas enfim, comigo era sempre o Kazuki, por quê? Porque como eu não passava, o Kazuki ia embora. Aí normalmente eu entrava mais pelo menos, fazia um linha de três, o Kazuki ia para o pau. E aí eu ficava ali mais com um zagueiro, um lateral zagueiro, barra volante. Então é, vai depender do seu treinador e das suas características. E na parte defensiva, o que o meu treinador falava muito comigo, e quem te vê, a gente vai mostrar no CFGA também, coisa que eu fiz na live semana passada, estilo de jogo lá, o lateral tem que ser muito esperto na marcação de bola invertida nas costas, que é o que eles fazem o jogo inteiro. Então você tem que ser aquele lateral que sabe correr para trás, dar o passo para trás para interceptar um cruzamento, uma bola cruzada. Então parte defensiva tem que ser muito atenta nessa bola aérea frontal, que a gente diz, a bola vindo de frente para você. O cruzamento tem muito no segundo pau, a virada para o ponta pegar tem toda hora também. Então realmente você tem que estar bem esperto. Naquela linha de quatro no balanço, você também não pode fechar tanto, senão você vai tomar a bola ali toda hora. É isso mesmo.